Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Quem antes não me queria, hoje eu não quero que me amem Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com o carro do ano, vamos de férias pra Miami Essa era a família, de verdade mano, se vocês respeitam o movimento hip hop Respeitam o nosso movimento cultural mano Não fume maconha nesse lugar, tá ligado mano? Vai dar um rolê velho, barulhinha grande pra caralho Vai ter uma fumaça, olha só aquela fumaça ali pra mim Meu senhor amado, é o fim do mundo velho Fala pra você mano, se os cara quiser fazer sinal de fumaça, o cara faz mesmo velho, dá um help mano Socorro! Por favor familiar, respeita ai caralho Vamos urrar, tomara que seja Nerguilê aquela fonte ali velho Nerguilê, to botando fé mano, de verdade mano Se você quiser, você pode começar Você começa? Mike versus Lauro, o Mike começa Geralt com a mão pra cima Vai porra! Yo! Rima que eu comparo, rima que eu disparo Batalhar com o Mauro, que não sai do Armauro Tá ligado mano, que eu vou te batendo agora Vitaliza, sabe mano, que você não revigora Quer pagar de pára, mano, tá ligado? Você paga o seu demônio, mas você não incorpora Então, chega no feat, no beat, rima que transmite Eu mando, é capela Tá ligado, né meu mano? No flow que eu vou matar esse pela Tá ligado mano, fazendo vitaliza Que agora eu me destaco Falei que você é um pela, mano Só que o cara que faz sua barba deve ser um pela Saco, porque Tá ligado mano, que é igualzinho Aqui no sapatinho Tá ligado mano, que eu vou te batendo agora Quero você saber que você vai ver um só caminho E nem é um marechal No instrumental Na minha frente mano, você é só um débil mental E aí Lauro? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Pra começar, você falou Que eu sou um débil mental Tem problema não, sinal que minha rima é especial E eu chego agora no grau Eu subo mais um degrau Você não é nada pra mim Sua rima é muito banal Você quer zoar minha barba? Mike, para mano Você sacode Você passa rima Eu embaixo do nariz Pra fingir que tem bigode Meu nome não é Mauro É Lauro Vai pegando E nesse rap agora Eu tô tipo soletando Tipo Luciano Huck Acabando com a sua estrutura Reprovando Soletrando Loucura, loucura, loucura Vamos lá! Barulho para as irmãs do Mike! Lauro! 1-0 Lauro Terminou Começa Cachorro do Paraná Vai! Eu tenho a barba e mando o rap bravo Porque o freestyle liberta E entre nós não há mais nenhum escravo Eu já matei o gordo Agora eu mato o magro Olha que interessante esse filme É engraçado É tipo o Mike Eu vou fazer strike Você tá naquele naipe Tipo jogando contra strike Tiro na tua cabeça Pouca rima e muito hype Todo mundo sabe que ele não tem qualidade Todo mundo sabe que ele não tem atitude E nessa parada me apresento MC Lauro Pouca mídia e muita virtude E aí, mãe? E aí, mãe? Mata! Ei, 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 ei Pouco hype, muita rima Esse que é o atabaque Tenho muita rima e não mando decorada no ataque Aê, sinceramente aqui no sapatinho Vou batalhar com o Mike E escrever um livrinho Aê, a rima é verdadeira Venho com a barba de Maomé E escreveu a bíblia inteira Aê, vai se fuder Eu vou rimar no tio Esse que é o proceder Falou do bigodinho Essa aqui é a levada Essa barba feia parece escovão de privada Aê, vem lá Vai tomar no cu E nessa fita, mano Eu te corto igual Santizu Aê, meu mano Essa aqui é a esperança Cê vai perder e na barba vai fazer logo as tranças Vencerou! 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 Apercar, mano Vai, caralho! Quem começa? É Lauro? Tira o cabelo pra cima, porra! E aí, mano? A batalha tá daquele jeito, então, hein? Mota ele! Ele pediu pra começar no primeiro round, galera viu Mas no terceiro, ele só pagou de covarde Eu vou te dar um conselho, meu rapaz Mamoné escreveu o Alcorão Sai daqui, vai estudar mais Eu vou rimar no esse que é o espaço Falou de covarde com coragem Esse daqui é o Eustácio Aê, vai se ferrar Freestyle que é bom Você não vai improvisar É verdade, eu não tô de brincadeira Eu sou experiente igual a Eustácio E hoje eu te ponho nessa coleira E aí... E aí... Fica o entendimento Eu te ponho na coleira Calma A coleira do ensinamento Ei, 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 ei Ele falou que vai pôr na coleira O verso não atrapalha Só porque sua mina deixou Você vir para a batalha Aê, a rima agora dispara Primeira vez que coloca na coleira Uma capivara Então vamos lá, então vamos lá Assim Só pra você se ferrar No começo dessa trilha Ela não deixou Eu deixei minha esposa e minha filha E eu tenho que dizer A pureza da criança Chamar bem mais atenção que você A pureza da criança Só que eu vou rimar no perante A esperança Deixou a esposa e a filha Verso que incendeia Perdão Filha e a esposa Morreu na aldeia Beleza Então faz assim Faz assim Faz assim Me mata Disso eu já sei Você me faz um favor Eu vou chegar lá onde eu sonhei Nem preciso, vai Ei, ei Eu vou rimar nesse que é o apelo Vai chegar lá onde ele sonhou Nosso Vai chegar lá que é seu pesadelo Ae, vê se eu vou improvisar Você tem uma esposa Como ela pega o riberi Com o implante capilar Palmas pra essa batalha Para ele para cima Palmas do Lauro Mike Lauro, próxima fase Palmas pro Mike Ae, família Ae, família Ae, família Eu fui Kissati Ae Cé